Já estou de volta do nosso comercial. Antes de falar com o Carlos, eu quero ler aqui uma nota importante. O Moarama foi o município paranaense que mais eliminou focos da dengue durante a campanha do SESC. Beijo para todos vocês, SESC. Sempre trabalhando, fazendo algo muito importante para a nossa cidade. Então, uma atividade super interessante. Boa noite, Carlos. Boa noite, Tamiris. É um prazer estar aqui com você. Então, quer dizer que você vem para a minha cozinha, onde é? Se você me convidar, estarei presente. Eu tenho um filho que está fazendo gastronomia? Tenho um filho que está fazendo gastronomia. É mesmo? Aqui na cidade de Maranhão? Não, ele está fazendo online, através de uma EAD, através de uma Universidade de Paranavaí. Como é que é o nome dele? É Jean Carlos. Jean Carlos, você está convidado, intimado para vir para o nosso programa e fazer uma culinária bem gostosa. Eu sempre falo, a simples gostosa. Né, Carlos? Correto. Não temos muito tempo para nossas culinárias. Tem que ser um alimento bem rápido. É. Rápido e gostoso. Né, Camila? A nossa advogada que veio aqui e fez um macarrão preguiço. Macarrão bom, gente. Olha, eu vou te contar, viu? Você comeu aquele macarrão assim, preguiçoso. Ele é tão saboroso, dá a impressão que a gente levou, assim, mais de hora fazendo macarrão. Mas é bem rápido mesmo. Carlos, como que está a situação da dengue na nossa cidade de Humorama? Posso te dizer que estamos controlados. Nós fizemos o último Lira aí no final do mês de junho e nós estamos com índice de 1.6. É um estado de alerta. Mas quanto aos casos positivados, nós estamos com 136 casos. Isso significa que nós estamos aí em baixo risco quanto aos casos positivados. O Lira quer um levantamento de índice rápido e quer nos dizer aonde que a gente tem mais infestação do mosquito naquele momento. E quanto, então, quanto às notificações de casos confirmados, nós estamos aí com 136 casos durante todo o ano epidemiológico. Esse ano epidemiológico, a Secretaria de Saúde é feita da seguinte forma. Nós temos, começa em julho, começou em julho, esse ano que nós estamos encerrando agora em julho. Começou em julho de 2020 e vai encerrar agora em 2021. Agora deve ser dia 27, dia 28 de julho. Encerramos o ano epidemiológico. E com esse índice de 136 casos confirmados, nós estamos aí longe de uma epidemia. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Carlos, durante a pandemia, todos estavam mais preocupados com o Covid-19 do que com a dengue. A dengue ficou esquecida. Por que que falaram que a dengue ficou esquecida e até muitas pessoas contaminadas ou que estavam com dengue? Diz que os sintomas são bem parecidos. Então, eles estavam colocando um pouco da culpa, não no Covid, mas sim na dengue, que tinha muita gente falecendo por motivo da dengue. Isso é verdade? Não, a dengue não foi esquecida, né? Tanto é que todas as pessoas têm conhecimento que os nossos agentes estão aí todos os dias trabalhando, entrando nas residências aí para fazer a fiscalização. Até porque, depois da pandemia do Covid, nós tivemos aí uma normativa do Ministério da Saúde, que mudou um pouco a maneira do nosso trabalho. O agente, hoje, ele chega na frente da residência, em contato com o morador. A primeira pergunta é, tem alguém aí no caso de risco? Tem alguém de quarentena? Tem alguma pessoa idosa que corre o risco? No caso afirmativo, é feita uma nova visita, é marcada uma nova visita, posteriormente, ao período que a pessoa está de quarentena. E, quanto aos sintomas que você citou, realmente são bastante parecidos. É mialgia, dor no corpo, febre... Dor de cabeça? Dor de cabeça. É, mas só que a dengue, ela não traz a falta de olfato, né? A falta do paladar, que já o Covid traz. Aí o Covid já tem coisas mais específicas. Sim, porque o Covid ataca já... É o respiratório, né? O respiratório, falta de ar, né? Exatamente. O que na dengue, no primeiro momento, não chega a esses sintomas. Mas, realmente, são parecidos, que quando desencadeia a dengue... Tanto é que a gente tem notado, pelas nossas notificações que nós recebemos, que, geralmente, o médico pede, no primeiro momento, ele pede para que se faça o exame do Covid, e, no segundo momento, já o exame da dengue, para que se confirme qual dos dois que a pessoa realmente está sentindo. Agora, a picada do mosquito é a única forma de transmissão da dengue? A única forma de transmissão que a gente tem conhecimento até hoje. E, geralmente, é a fêmea quem faz, é que pica o ser humano, né? E transmite ela, estando contaminada com o vírus, ela passa dengue. Além da dengue, tem mais chikungunya, zika vírus, além de que são quatro tipos de vírus que o mosquito transmite, e além da febre amarela também. É, no caso da febre amarela, que se distingue pela grande febre, né? Uma febre mais alta, mas o que também tem de quando é só dengue, de quando é chikungunya e de quando é zika. Também tem esses sintomas da febre, dor no corpo, mialgia. Então, aí, é mais complicada a dor também no fundo dos olhos. É bastante parecido com os sintomas do Covid também. Qual que é o mosquito que é o transmissor mesmo da dengue? Nós temos o Aedes aegypti e temos o Albopicus. O Albopicus, ele é menos conhecido, porque a incidência dele na nossa região é menor. Ele é tido, assim, como o primo, o irmão do Aedes aegypti, que é o que transmite. Parente? Parente. São parentes. É, realmente. É parecido, né? Então, como que a pessoa reconhece o mosquito Aedes? Ele é diferente? Ele é grandinho? Ele é pequeno? É, ele é diferente. A gente reconhece ele mais por causa das listras. Ele tem umas listras no dorso, uma listra branca, então, que é diferente dos outros mosquitos comuns. Então, é aí que a gente faz o reconhecimento. E o sifão, né? Ele tem um sifão também, assim, na frente. E faz a distinção dele do Albopicus, que é outro mosquito, que é aquele pernilongo comum. Esse que irrita a noite toda, com aquele barulho. Bem, isso que eu ia te perguntar como é que a gente vai ver. Porque, misericórdia, gente, mas eu não consigo dormir com o pernilongo no quarto. Então, mas esse... Não consigo, sério mesmo. Esse é o Albopicus, que é o mais comum e que tem mais incidência. Já o Aedes, não, ele é mais... ele não faz tanto barulho. E, geralmente, ele... a habitualidade dele pra picar é no período da manhã e não entardecer no pôr do sol. É lógico que pode ter... a noite também pode acontecer, mas, geralmente, são esses horários que ele tem mais incidência. Mas será que o ambiente, tudo limpinho, bem ajeitadinho, tanto o quintal quanto a casa, tudo, mesmo assim, eles ficam por aí? É, esses cuidados são bastantes. Eles gostam de água? É, ele reproduz só na água. Ele reproduz só na água. Então, se você não deixar nada com água, vai se reproduzir? Não vai se reproduzir, ele só reproduz através... Porque, assim, ó... O mosquito coloca... posta o ovo e esse ovo... Por que a gente não consegue eliminar o mosquito? Porque esse ovo tem uma durabilidade de até 450 dias, mais de um ano. Então, daí é onde que é feito o transporte. Exemplo, se num objeto desse daqui, um mosquito colocar o ovo e ele ser levado pra uma outra cidade, ele vai estar levando o ovinho. Como ele demora 450 dias pra se decompor, chegando, por exemplo, daqui 100 dias, supondo que esse objeto, entre água nesse objeto, vai desenvolver a larvinha do mosquito. Tanto tempo assim? Então, e não temos nenhum tipo de inseticida que possa eliminar. E ele, como é microscópico... Caracas! Ele é microscópico, então, é difícil de ver. Então, aí que vem a dificuldade em se eliminar o mosquito, por causa dessa durabilidade do ovo. E por causa do transporte, por isso que ele vai pra um lado e pro outro. Por causa que se a mosquita postar ele em qualquer objeto, né? Mosquita agora ficou que nem a Dilma, né? Isso, lembrei dela. A mosquita. Ficou igual a Dilma. A gente sempre brinca quando fala mosquita. E, então, aí essa durabilidade do ovo é que faz com que a gente não consiga eliminar, então, o mosquito. E ele posta no local aonde que vai, geralmente vai aparecer água. E onde que se a gente eliminar os criadouros que a gente tem no quintal, cuidar da piscina, cuidar da caixa d'água, cuidar das calhas. Sempre tá limpando, geralmente a cidade... Ficamos aí com a segunda cidade mais herborizada do estado, né? Então, se a gente tem que tomar esses cuidados. Tomando esses cuidados, logicamente, você vai estar dificultando ele se procriar. E a gente dificultando isso, a gente vai diminuir, então, o índice de dengue, um risco de chikungunya, que nós, graças a Deus, não temos na nossa região, nem zika também. Mas, então, a gente tomando esses cuidados, essas precauções, a gente vai estar eliminando os focos, elimina, subsequentemente, o mosquito. Por motivo até da pandemia, né? Muitos imóveis fecharam lá na Avenida Moura, Brasil, Paraná. Eu gosto de fazer essas caminhadas a pé. Muitos imóveis para alugar ou vender que estão fechados. É um perigo também, não é? Assim, a gente tem um trabalho, inclusive, a gente trabalha com o aparelho de drone. Quando se existe a dificuldade da visita do agente, a gente passa o drone, sobrevoa com o aparelho do drone, e até para estar visitando imóvel que está abandonado com piscina, caixa d'água com a tampa deslocada. Então, a gente consegue, então, identificar esses locais. E, após essa identificação, a gente consegue ir até o proprietário, localizar o proprietário do imóvel, para que a gente possa fazer, então, a visita. Em último caso, se a gente não localiza o proprietário, existe uma lei que nos autoriza a gente a estar invadindo o imóvel para fazer a visitação. É lógico que isso é pedido autorização, o Ministério Público nos autoriza, e aí a gente consegue, então, fazer essa fiscalização. Então, tem essa lei que nos protege, no caso de iminente, a saúde. Sim. É porque tem muitas pessoas que têm imóveis, mas moram na cidade, moram fora. Sim. O que acontece é que, às vezes, estava o pai e a mãe que moravam em Umarama e acabaram falecendo, e os filhos já foram embora da cidade, e aí é mais difícil para a gente conseguir localizar esses proprietários. Aí é quando a gente, então, utiliza o aparelho do drone e utiliza, então, de um meio de estar entrando no imóvel, né? Na verdade, não seria uma invasão, mas seria uma visita forçada, né? Agora, a pessoa, uma pessoa infectada pode transmitir a dengue para uma outra pessoa ou não? Não, não tem estudo que comprove isso. É só através da picada do mosquito. Somente através da picada. Somente através da picada do mosquito. Ela não vai transmitir para uma outra pessoa. É diferente do Covid-19, né? Diferente do Covid, é diferente do Covid. O Covid se espalha muito rapidamente, né? Porque é um vírus que ele fica no objeto, ele está no ar, né? Exatamente. Já não, já a dengue só é transmitida através da picada do mosquito. Ótimo. Vamos falar a respeito de quais as principais ações, né? Da Prefeitura, prevenção aí, então, da dengue. Como que as pessoas devem fazer? Você citou uma coisa importante que é esse reservatório que tem atrás de algumas geladeiras, né? O que é importante é a população. Agora, nesse momento que o agente não está adentrando dentro do próprio imóvel, como eu citei no bloco anterior, com essa nova normativa do Ministério, os agentes só estão fazendo a fiscalização fora do imóvel, só no quintal. Não estamos adentrando dentro do imóvel por causa da precaução. Por motivo do Covid. Por motivo do Covid, por causa dessa precaução. E aí é importante essa informação que você passou, dos cuidados que tem que se ter contra aquela aguinha que fica ali atrás do reservatório da geladeira. Também do vazinho de planta. Lógico que sempre as pessoas já têm o hábito de colocar areia, já estão informados sobre isso. Isso é importante que continue. Ou furar os vazinhos, né? Quando ele está pendurado e tal. Fazer aquele buraquinho lá para que não fique o acúmulo de água. Isso é bastante importante. E, no geral, cuidar, né? Sempre sabe que qualquer objeto que ficar exposto a céu aberto, ele vai estar propício a receber a água da chuva e, consequentemente, vai gerar um criadouro do mosquito. Verdade. Bom, hoje as geladeiras modernas, acho que nem tem mais o reservatório, né? Não tem, não tem mais. A minha não é moderna, a minha é das antigas. Então, a minha tem, né? Na casa também tem. Tem. É, a minha tem. E, então, é uma forma que nós temos que cuidar, porque muitas pessoas... Gente, olha, eu passo por uma casa, eu faço a minha caminhada cedo, eu passo por uma residência, eu acho que ele deve ter, eu acho que uns 80 vasos de folhagem em casa, né? Hoje, quando eu passei lá, eu fiquei pensando, meu Deus, para cuidar disso tudo, né? Para cuidar disso tudo. E cuidar, e um cuidado muito especial para não deixar a água acumulada. Muitas pessoas falam assim, ah, eu não deixo a água acumulada. Tem areia dentro do pratinho, então, tem o vaso, aonde a areia está úmida, então, ela solta essa umidade para a raiz da folhagem ou da flor. Funciona? Funciona, é... É porque, geralmente, o mosquito, na umidade, pode acontecer da larvinha prosperar, até naquela umidade. Sério? Isso acontece bastante, sabe? Onde? Na calha. Ali tem aquele acúmulo de folha e, às vezes, você olha e você vê que não tem água. Mas você vai ver que, embaixo da folhagem ali, ela está bastante úmida. E a larva, naquela umidade que tem, ela consegue sobreviver ali e acaba gerando um mosquito alado. É porque, quando a calha está muito cheia de folhas, né? Porque é um acúmulo de folhas. Com o vento, as árvores, então, vai voando aquelas folhinhas e vai ficando aí, vai acumulando na calha. E é uma coisa que o Carlos falou, pode ter uma folha, ela está... Embaixo daquele monte de folha tem água e ali o mosquitinho, né? Vai colocar... A mosquita... A mosquita vai colocar seu ovinho e vai dar no que dá, né? Então, o melhor que eu darei é cuidar. Quando a mulher veio aqui, a vigilância também veio para ver a minha residência, a minha parte, essa semana, eu não... As minhas folhagens não têm pratinho. É só o vaso mesmo. Eu molho, a água já escorre direto. Então, eu já tenho ralinho para a água. Eu acho que é a melhor forma. É, essa é a maneira correta. É a melhor forma que tem. Assim, você não tem preocupação nenhuma. Não tem a preocupação. Porque, gente, vocês acham que é só vaso? Não é só vaso, né? Hoje, graças a Deus, nosso Bosque do Índio está um espetáculo. Está muito bonito o Bosque do Índio. É, até porque, como foi feito todo um trabalho ali, né? Que mudou totalmente a estrutura. Ficou bonito. Ficou lindo. Daquela ramagem que tinha ali, aquele mato, na verdade, que tinha próximo da cerca. Como houve uma mudança total e está tudo limpinho, a pessoa se inibe. Porque o que leva o cidadão a jogar o lixo é se ele já vê um pacote de lixo, ele acaba jogando, porque acha que ali já é um depósito de lixo. É o que, às vezes, acaba acontecendo em alguns bairros da cidade, alguns novos loteamentos, onde as pessoas... A gente já flagou pessoas passando de manhã e jogando a sacolinha de lixo. Não parece que é um ser humano que está passando ali, porque ele sabe que ele está fazendo mal para a saúde dele mesmo. Até porque, geralmente, ele mora ali próximo, né? Que feio. Então, a gente acaba se deparando com esse tipo. Então, geralmente, onde já tem um depósito de lixo, as pessoas já acham que ali é um depósito que todo mundo pode jogar que está a céu aberto. Na verdade, não é isso. Na verdade, a gente pede que a pessoa jogue o lixo no lixo, né? E não em qualquer lugar da cidade. Isso é importante. Uma das minhas caminhadas o que eu observei um dia. Uma senhora fazendo a caminhada com dois cachorros, né? Que leva para caminhar de manhã, para fazer o xixi, para fazer o dois, né? Tudo bem. E daí ela estava com uma sacolinha. O que aconteceu? O cachorro fez, né? O cozinho. Ela juntou, colocou na sacolinha, mas colocou a sacolinha perto do pé da árvore. É uma sacola plástica. Tudo bem. Você juntou. Fez, mas não fez ao mesmo tempo, porque colocou no lugar adequado. Correto. É, Carlos. Isso acontece? Acontece. Ainda tem aqueles que... Tem muitos que saem com o cachorro, sacolinha, do jeito que a sacola vai e volta, né? Porque tem nojo. Tem percebido isso. É, tem nojo. O que você tem, então? E aí aquela sacolinha vem a chuva, acumula água. E outra coisa importante, também para passar para os seus telespectadores, é que a chuva, ela vem e faz alguns depósitos. E geralmente a gente acontece na calha, pode acontecer numa lata que tem pedra brita, ela faz ali aquele acúmulo de água. E a pessoa vem e geralmente olha e não consegue perceber que naquele local tem água no fundo. Mas o mosquito já percebeu, já deixou o ovinho ali. Quando veio a água, ele desceu e a larvinha já nasceu ali no fundo. De repente sai o mosquito alado. Então por isso que é importante até salientar aqui para a população, para o pessoal que assiste você, é de deixar o agente entrar na residência. Porque o agente, ele é treinado para isso e ele tem esse olho clínico para poder estar percebendo esses objetos onde que vai estar acumulado água. Então é importante que a população contribua, além de manter o quintal limpo, também que contribua nesse sentido. Deixar que o agente faça visita no seu quintal. Porque ele é treinado justamente para ajudar. A gente está lá para ajudar. Não para constranger, nem para atrapalhar, nem para multar. A gente está só executando um trabalho de prevenção para que futuramente essa pessoa não venha contrair dengue e ficar doente. A prefeitura já desenvolveu aí, você tem conhecimento, lógico, de um projeto que a gente vinha executando até 2019, até começar a pandemia. É o bairro saudável. Então é onde que a gente tentou, no máximo, eliminar todo o tipo de lixo, todo o tipo de resíduo que poderia acumular água. Isso foi muito importante nessa época. e até foi uma coisa que aconteceu justamente quando a gente estava no início do bairro saudável, em 2019, foi quando veio a pandemia e junto com a pandemia veio a epidemia de dengue. Então foi um trabalho dobrado. A gente, até na época, a administração teve que fazer um ambulatório só para combate à dengue. E depois daí, graças a Deus, a epidemia se normalizou, acabou encerrando. E aí veio a pandemia, e aí a gente já sabe como que está a situação hoje. É verdade. Mas bem difícil. Pelo que está acontecendo hoje, a gente também tem conhecimento, está lá dentro da secretaria, junto com a vigilância epidemiológica, a vacina parece que está correndo bem, a situação parece que tem de tudo para se normalizar. Estamos torcendo aí para que até setembro, outubro, acho que a população já vai estar todo mundo vacinado, ou pelo menos com a primeira dose. Isso é muito importante. A gente tem visto, que a gente está ali junto, trabalhando junto, e a gente acompanha, que as pessoas que já tomaram a segunda dose da vacina, ao contrair o vírus, é lógico que a imunidade não é 100%, mas a doença não está tão agressiva como a pessoa que não tomou a vacina. Até a gente tem agentes que contraíram a doença, ficaram maus, mas depois que já tomaram a segunda dose, graças a Deus, se recuperaram e estão de volta ao trabalho, trabalhando normalmente. Só que os cuidados continuam, né? Os cuidados têm que continuar sempre, né? Na vida da gente, a gente tem que tomar cuidado com todo tipo de coisas que tem para o nosso mal, né? Tentar eliminar. E a gente, especialmente, que trabalha na vigilância, a gente trabalha com prevenção. Até porque, se a gente não fizer essa prevenção, lá na frente, a gente vai encontrar a doença. E com certeza, como aconteceu aí na pandemia, que foi uma coisa inesperada, que ninguém sabia que ia acontecer de uma hora para a outra, a gente não tem hospitais, não temos equipe médica, não temos toda uma estrutura para poder trabalhar em função de uma pandemia. Foi um desespero para todo mundo. E a gente vinha de uma epidemia de dengue. Então, foi uma coisinha que nos pegou de surpresa. Mas, graças a Deus, aí está todo mundo trabalhando, todo mundo se inteirando. Hoje parece que já está bem mais controlado. Ontem até também vi uma reportagem que está caindo o número, né? Em todo o Brasil. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, acho que no máximo até o final do ano, acho que a gente vai se livrar dessa pandemia, se Deus quiser. Se não se livra, mas também vai estar bem amenizado. Vai estabilizar, né? Mas o cuidado com a máscara, com as suas mãos, né? Isso é importante, continuar, com certeza. As mãos principalmente, porque as mãos, toca tudo, tudo, tudo. Então, sempre mãos lavadas e também o álcool em gel tem que ter, né? Por perto, sempre. Carlos, eu vou te deixar à vontade para você deixar teu recado. aí, teus conselhos para o pessoal de casa ficar mais atento com a DENG. É, Tamir, como a gente começou lá no início da entrevista, você dizendo que esqueceu da DENG. Não, a DENG não esquecemos da DENG. Graças a Deus, a gente não tem nenhum caso de óbito de DENG em Umarama, até porque a nossa equipe continua trabalhando nesse período de pandemia. A gente não parou em momento algum. o trabalho sempre ficou, foi desenvolvido. Tivemos aí alguns contratempos por causa da pandemia, mas o trabalho continuou. A gente tinha aí um programa para trabalhar durante todo o ano, que teve que ser interrompido, até porque eram em conjunto com outra secretaria. Aí vinha o bairro saudável, que teve que ser interrompido. Mas o nosso trabalho de visita continua. E eu gostaria de pedir para a população para aceitar a visita do agente, porque muitas vezes a pessoa ah, mas de novo vocês aqui, então a gente ainda encontra esse tipo de dificuldade. Teria que a população ver o agente como um companheiro que está ali para ajudar e para evitar a doença. Não para constranger ou para trazer qualquer outro tipo de coisa que vai agredir o morador. Então é esse o nosso recado e continuar cuidando do quintal. Até tem um slogan em uma das campanhas do Estado de combate à DENG é para você tirar dez minutinhos da sua semana. Nem é do seu dia, é da sua semana. Dez minutinhos de um dia da semana para fazer a eliminação de qualquer criador que você possa ter no quintal. Isso já é o suficiente porque daí você vai estar interrompendo o ciclo do mosquito que é de sete dias para ele ficar alado. Se você fizer esse trabalho uma vez por semana é o suficiente para eliminar os criadores e consequentemente para eliminar o mosquito. Vai haver criação de mosquito. Não vai ter mais mosquito. Da mosquito. A mosquito não vai ter paz. Com certeza. E agradecer você pelo convite e estamos sempre à disposição. Na hora que você precisar estaremos aqui para passar algumas informações. Que Deus o abençoe, Carlos. Amém, nós todos. E sucesso no trabalho de vocês aí, tá? Muito obrigado. Para vocês também. Eu sei que vocês fazem um trabalho muito bom mesmo. Então vamos fazer a nossa parte. Eles estão fazendo a parte deles até quando ele fala assim deixa os agentes entrar na sua casa no seu quintal. Estão fazendo um grande favor ainda não vão deixar? É feio, hein? Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. E aí